Há mais música para nós Tu mudaste a minha vida Eu senti-me tão perdida Sem qualquer explicação Roubaste-me o coração Foi de longe uma aventura Ponto a completa loucura Não te posso aceitar Isto vai ter que acabar Assim não dá Não dá Não dá E se não dá Não dá Não dá Nossa história sem medida Já não tem outra saída Quero-te longe de mim Pois tudo chegou ao fim Foi de longe uma aventura Ponto a completa loucura Não te posso aceitar Isto vai ter que acabar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá